A certificação nada mais é do que um teste, que é testar o seu conhecimento atual, entender qual o nível que você está agora. Não é porque você não leu um livro que você conseguiu absorver todo aquele conhecimento daquele livro e, de fato, dominar aquela tecnologia por uma leitura. Então, existem níveis de aprendizado, eu sempre gosto muito de frisar sobre isso. Para você, de fato, ter um aprendizado eficiente de uma tecnologia, você precisa ter um aprendizado ativo. Existe o aprendizado passivo, que é simplesmente você ler um livro, você ouvir alguém falando, esse é o aprendizado passivo. Como que é o aprendizado ativo? Seria você começar a interagir, conversar com as pessoas sobre aquele assunto, discutir sobre os assuntos e botar a mão na massa. E ensinar também o tipo de a gente conseguir levar o nosso nível de aprendizado para um outro patamar. Então, esses são pontos, de fato, a diferença do aprendizado passivo do aprendizado ativo. Então, quando você está ativo, você, de fato, começa a entrar num outro nível de absorção de conhecimento. E isso é o que eu quero compartilhar com vocês, como que vocês também podem aplicar essa metodologia, como que vocês também podem, de fato, terem o conhecimento dessa forma.